Eu quero ver a torcida para o time das Mulheres! Hoje temos o modelo Kelly e Cristina, a cantora Lady Lu e também a minha querida... ...ela toveia e a nossa gatora... ...a gata da banheira que vai enfrentar os jogadores... ...Roger Diney em Campo Meta! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha o que eu vou lançar! O Linguinha assinado gosta de tirar a roupa dos homens que vêm aqui! Cadê? Cadê o nosso? Cadê o boy da banheira? Cadê o boy da banheira? Vem cá! Entra aí o Jovem! Entra aí! Entra aí o Jovem! O boy vai ver quem souber! Jovem! Vem cá! Vem cá! Vem cá que é a filoca! A filoca! Vai lá! Vai! Vamos lá! Atenção! Vai começar a prova! Só que você vai entrar! Só que você vai entrar! Só que você vai entrar! Não, não! O treinador ele deixa! Ele deixa no campo! Bom! Vamos começar então com o Dinei e o Tiritano Ananda! Atenção! Atenção! Vai Dinei! Vamos treinador hein! Vamos lá mano! Vem! Vem! Depois a Lady não vai chegar! Atenção! Dinei! Você quer segurar? Não, não! Ela que segura! Tá legal? É! É! Quase te afogou? É! Hoje é ele! Olha! Faz amor hein! Segura! Segura ele pra não pegar os seus boletos hein! Atenção! Um minuto! Valendo! Vai Dinei! Vai Dinei! Vai Dinei! Vai Dinei! Ah! Ele é forte demais! Vai Dinei! Ela é forte demais! Não vai ter jeito! Vai Dinei! 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 A dana! A dana! Ela é forte! Vai Dinei! Olha lá! Vai Dinei! Vai Dinei! Vai Dinei! Vai Dinei! Vai Dinei! Relaxa-se! 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 Cadê os aplausos para a Nana? Ela voa, está lutando pelo time das mulheres. Atenção vai acabar. Até a minha tempo. Quatro sabonetes. Nana, você é uma heroína. Se durar o Dinei desse jeito, ela é uma heroína. Muito bem, muito bem. Agora, o que é? Ok. Agora, vamos trazer mais uma representante do time das mulheres. Vem cá, Leite Lu, entra! Então, essa Leite Lu também vai entrar dentro da banheira, hein? Vamos ver quem vai enfrentar a Leite Lu. Aham! Quando eu tô aqui, vou pular aqui, vou pular. Aham! E quando você partiu Você nos tenta soar E quando você voltou Agora disse que me ama E quando você partiu Você nos tenta soar E quando você voltou Uma dengulh glaubam A cara disse que me ama Lindo,."tentão, bonito e gozônau Lindo,,"tentão, bonito e gozônauf Lindo,,"tentão, bonito e gozônauf Lindo,."tentão, bonito e gozônauf Í da, mí da, mí da, mí da, jo rab像 Me dá, me dá, me dá, seu coração Me dá, me dá, me dá, seu coração Eu não vou sentir pra ti Eu não vou sentir pra sou Lindo, ternão, bonito e contornal 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 Que loucura, que loucura esse menino Ahá! Lembra que 실� relatively Ahauu Foi Ihando imta 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 Muito nina imta 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 mobility I탕 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 imta 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 Mita, Mita, Mita!!! Estoução pela equipe Lindo, sessão, bonito e gostosão Lindo, sessão, bonito e gostosão Lindo, sessão, bonito e gostosão Olha o gol Seu coração, que dá, me dá, me dá Seu coração, que 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 dá, me dá Esse homem não quer tirar o homem O que é isso? Tira, gente! Tira! O homem capa da arrela de Sajima! Tira! 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 Tirar calça com o do... O que vocês querem fazer com o do... Ele tem que estar na prova da banheira. Entra! Defenda em time dos homens! Vai! 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 Vamos ver se ficar machucado! Não derruba a mão! Derruba a mão! 60 mil e um mil... Entra! 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 Eu tava na final do vídeo! Comigo é assim, bicho! Eu sou sambonlino também! Tá bom! E agora? E agora? Eu tenho que ir embora pra ela melhor. É melhor que ficar do sunga, né? Não é melhor? Você quer entrar com ele? Você segura... Faz o seguinte... Olha! Entra de sapato... Gugu! 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 Eu quero convidar todos vocês... Ao público de casa... Pra assistir... Toda Donzela tem um par de uma mafera... No Teatro Jogos Polares... Na Major Diogo... É... Machuquei! E... É... 0XX 21 542 07 83... Falar com a minha assessora... Márcia Dorneta... Toda Donzela tem um par de uma mafera... Do meu diretor e amigo... Paulo Pérez! Um beijo! Obrigada! Pera aí! Deixa o homem se preparar! Vai! Vai! Deixa aí! Ele já tirou o sapato... Já tirou a veia... Agora vai tirar a calça! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! O homem vem participar de um programa sério! O homem... Ele vem participar de um programa sério! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Capa da Revista G! Aqui, ó! Capa da Revista G! O Roger! O goleiro do São Paulo! Uma coisa séria! Tem mais, né? Não, não! Esse aqui também é ele! Gugu! O homem tá sem cueca, Gugu! Tá sem cueca! Não! Não! Pode ficar de calça, não? Não! Pode ficar de calça! Tira! 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 Arruma a sunga pra ele, Lili! É! Tira! 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 Gente, tá sem cueca mesmo! Que que é isso? Faz o seguinte... Pera aí! Pera aí! Pera aí! Arruma uma sunga pro homem... Pera aí! Vamos pro intervalo e estamos jogando! Vai jogar no calor de São Paulo! E eu! 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 Jinga! Jinga tá fazendo o maior sucesso nos pés de todo mundo! Olha lá! Já está tudo pronto! Para a prova da banheira! Agora sim! Ah! Tá de surra! Agora ele colocou a sunga! O Roger! O Roger! O crack do São Paulo! Pera um pouquinho! Quem pegou São Paulo? Quem pegou? Foi ele, né? Você na direita! Então quem pega é você! Ele segura! Não! Ele segura! Ele segura! E você pega! Atenção! Um minuto valento! Relaxa ! Relaxa se não encaixa! Relaxa se não encaixa! Relaxa se não encaixa! Relaxa se não encaixa! Tá gostoso! Relaxa se não encaixa! Relaxa se não encaixa! … Já não pode! Assim não! Vai! Assim não! Vai! Dignei, dignei! Segura aí! Greatachel, mantener your reporting Relaxation, relaxation Relaxation, relaxation Relaxation, relaxation Relaxation, relaxation Perdeu o sabonete, perdeu o sabonete, vai acabar, vai acabar, vai acabar. O que que é isso? Deixa ele falar, deixa, defesa, defesa do Roger. Roger, pode se defender, Roger, aí o microfone, Roger. Gugu, ela tá machucada, por isso que a gente tava ajudando. Não. Fala. Eu quero falar, a mulher do Roger tá lá atrás, brava demais que ele entrou nessa banheira. É casado, Roger? Ela falou que eu vou embora de táxi. Ela tá aí mesmo, tá aí mesmo. Braba, 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 nossa senhora, mas tá tiririca pra cima. Agora, então, ela vai ficar mais brava ainda, porque você jogou uns olhares muito estranhos, na hora em que o Roger entrou na banheira. E aí, chega, 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 chega. Olha, valeu ou não valeu essa banheira? É, claro que valeu. Vamos dar empate, ponto para os homens e ponto para as mulheres. Empate, empate, empate. Quarta a dois, não, Gugu, quarta a dois pra gente. Não, não. Não, 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 não! Não, 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 não! Capilé, canta pra gente, Capilé! Vai lá, Capilé! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto